Nossas histórias Dias difíceis, dias de glória Histórias, nossas histórias E esta música foi baseada em uma história Uma mulher com uma doença de rio, com sangue Havia 12 anos que ela estava com essa enfermidade E ela já estava desencarnada pelos médicos Havia gastado todo o seu dinheiro Buscando a solução, buscando a cura Infelizmente ela não conseguiu Com seus recursos próprios Alcançar a glória Certa vez ela ouviu Com as pessoas passando na rua dizendo Olha, Jesus está aqui, está pregando Vem ouvir o que ele tem para falar no seu coração E aquela mulher Ela aceitou isso aqui E quando ela aceitou o desafio Ela mudou a sua história Histórias, nossas histórias Dias difíceis e dias de glória A partir do momento que ela se entregou ao Senhor Com apenas um dólar A história triste da casa moderna Se transformou A história triste, aquele sofrimento que ela passava Durante anos, durante 12 anos E ela disse, nossa, eu não tenho Eu não sei E ela começou a brincar E essa semana eu estava pensando em algumas coisas Que muitas vezes acontecem em nossas vidas E nós muitas vezes Não damos Dê-lo a novo Certa vez Uma semana no congresso Eu lembrei Quando eu tinha 12 anos Muito bem para trás E eu estava brincando na minha casa com o meu irmão Correndo lá para um lado O outro foi embora E de repente eu tropecei E cortei meu braço Eu lembrei de 14 pontos de pulso O médico Quando eu cheguei E disse, olha Você poderia ter perdido Descompensos a sua mão Você poderia não Poder mais sair escrevendo Enfim Graças a Deus Aquele corte Não atingiu a minha vida E por isso Eu hoje posso tocar Posso trabalhar Enfim Eu tenho que todos O meu bem Outra ocasião Eu lembrei Nesse congresso Foi o dia do batismo do Caio Uma outra história Eu lembro como se fosse hoje Dia 31 de dezembro de 1999 Último dia do ano E o culto O que eu recordo A gente seria começando Às 8h e 9h E 5h Começou a chover Uma chuva muito forte Uma chuva terrível Eu olhei para o céu Daquela chuva E falei, nossa Nós não vamos conseguir Chegar na igreja Está chovendo muito Eu falei, pai Vamos orar Vamos orar Para ver se A chuva ameniza um pouco Se faz a chuva E a gente conseguiu Chegar Na igreja E eu engraçado Que Faltando 15 minutos Para uma situação Para que Nós saímos saindo Para poder Ir para a igreja Falou que chove Eu sei que realmente Não foi Uma fatalidade Realmente o Senhor Não perde É lógico Nós não vamos ficar pedindo Toda hora Lá do Senhor Para de chover Quem quer trabalhar Para de chover Mas São as simplicidades As coisas pequenas Nós precisamos de dar valor E essa mulher Ela valorizou Ela cegou o desafio E ela confiou E ela topou No Senhor Se eu penso em tocar Hoje nós temos A oportunidade De tocar No Senhor Temos a oportunidade De entregar As nossas vidas Entregar Os nossos problemas E Ele certamente Será se respondendo Mostrando apenas o versículo Nós já estaremos Cantando a música Lucas capítulo 8 Versículo 44 Diz assim Chegando por detrás dele Tocou na hora De sua veste A mulher Estava com a enfermidade E logo Estacou o fluxo No sangue Menos contó O Senhor Operou naquela vida Nessa noite Eu também quero operar Na minha E nas nossas vidas Vamos colocar em pé Vamos cantar Essa canção